Olha a galerinha em piso ali, ó. Beringelinha, suquinho, ó. Aí como é que você tá indo? Eu passei álcool na mão e fiz assim no nariz dela. Mas você só não falou o resto, né? Aí eu falei assim, você achou que era outra coisa, né? E aí, mãe? Vamos comer? O que você pegou aqui de plano? Mãe, isso é milanesa, cara. Olha, olha aqui. Eu vou comer milanesa, me deportou meu dedo. Hoje ela não vai fazer comidinho, olha o narizão dela. Agora ela vai trabalhar comigo, agora nós vamos almoçar todo dia aqui. Olha só! Do almoço ela já se livrou, agora é só janta. A janta eu pago. Você paga, então? Paga todo mundo? Todo dia? Não, só paga, mãe. Gibeca, você é muito pão duro, sai fora. Tá vendo, Edu? Ó, a primeira coisa que a Rebeca vai catar. O que que é? Olha a Rebeca, você tem saladinha. Ai, eu não gosto. Você não gosta de salada, né? Não. Ué, e aí, mãe? Não come nenhuma salada. Ai, eu nem sei o que que tem lá.